Olá, eu adoro uma planta pendente e também plantas rasteiras, pois elas são muito versáteis. E a planta que eu vou falar hoje é uma planta fantástica de folhagem contrastante, crescimento rápido e de fácil cultivo. Tenho certeza que você vai adorar conhecer mais sobre as batatas doces ornamentais, como também chamada hipomeia black. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Como eu já citei, é uma planta muito versátil de crescimento rápido. E tem o nome de batata doce ornamental, pois ela é derivada da batata doce. Mas já te adianto, ela foi produzida para trazer a beleza da folhagem. Repare só nessas duas variedades que eu trouxe dessa planta. A hipomeia batatas black ou a hipomeia black. E olha a comparação dessa folha em forma de coração, totalmente escura, com essa que tem a folha em verde limão, que é a hipomeia lime. Olha que linda! Olha que contraste interessante que você pode ter. Em vasos suspensos, como também forração de jardim, muitas espécies de hipomeia são derivadas da batata doce. Batata doce é uma hipomeia também. E existem diversas variedades. Mas elas são ornamentais, foram produzidas para trazer a beleza da folhagem. São lindas! Não são comprovadas que são comestíveis. Então, na dúvida, não ingira nem as folhas desta planta. A hipomeia black é essa que tem a folhagem em forma de coração, muito delicada, que cresce muito rápido, se espalhando pelo chão. Lembra daquele poeminha? Batatinha quando nasce espalha as ramas pelo chão? É o caso da hipomeia black também. Ela se espalha muito bem. Chega a criar uma circunferência a mais de dois metros de diâmetro. Olha que incrível! E aonde ela se espalha, aonde o caule encosta no chão, ela se enraiza. E é muito fácil fazer muda, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. E ela fica linda também em vasos suspensos. Esse que a gente está vendo é um vaso pequeno, um vaso tipo cuia. E ela está caindo em cascata, seus ramos. E fica muito bonita. Você pode podar, fazer ele ficar bem cheio. Um detalhe da hipomeia black é que às vezes ela nasce com a folhinha esverdeada e vai ficando bem arrucheada, bem rubra mesmo, à medida que ela vai crescendo. E é muito importante também levar em consideração a luminosidade para ela ficar com a cor bem forte, bem vibrante. E olha as maritacas passando, olha que beleza, olha a sinfonia atrás de mim aqui. Tem também a hipomeia lime, que é essa linda de folhagem, um pouco diferente. O seu formato lembra mais o formato da folha da batata doce comum, porém ela tem um verde limão, muito bonito e forma um contraste incrível quando cultivada próxima à black. E muitas pessoas fazem composições dez duas juntas, tanto em paredes verticais, em jardins verticais, quanto também como forração de jardim. Essas plantas são cultivadas pela beleza da folhagem, mas elas também florescem. Mas são flores discretas, simples, pouco percebidas, tipo uma campainhazinha rosada. Agora vamos entender um pouquinho sobre o cultivo dessas plantas para que você consiga ter lindas batatas doces ornamentais na sua casa. Elas apreciam climas mais quentes, amenos ou subtropicais e tropicais. Local de muito frio, elas não se desenvolvem bem. Também é interessante poupá-las dos ventos fortes. Agora a luz ideal para elas é um pouco de sol por dia. Aí vai depender da região sua. Se você morar num clima mais ameno, que o sol não é tão forte, pode ser até o sol o dia todo, o sol direto. Mas se você morar numa região quente, compensa colocar de duas a três horas no sol por dia. De preferência, colocando no sol do início da manhã ou do final da tarde. É importante bater pelo menos algumas horas de sol, principalmente na black, para ela ficar bem contrastante, bem bonita. Sobre a rega, também a gente tem que ter um cuidado. Elas gostam de terras úmidas. Elas têm a folha fina, macia e às vezes murcham com facilidade. Então é interessante manter a rega frequente. Mas também elas têm um tubérculo embaixo. Então a gente não pode encharcar demais a terra. Ideal que seja um solo bem drenado, uma mistura de plantio bem drenada, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas que a água passe e escoa rapidamente. Bom, sobre a mistura de plantio, o ideal é que seja rica em matéria orgânica e drenante, um solo drenado. Então como é que você pode fazer isso? Você pode misturar, às vezes, numa terra estercada, terra comum de jardim misturada com esterco de gado, por exemplo, uma parte de fibra de coco, ou às vezes até um pouco de vermiculita, que vai ajudar a drenar o excesso de água, mas também vai reter um pouco da umidade. Sobre a adubação, adubação equilibrada, uma adubação orgânica ou inorgânica, você que escolhe, a cada três ou quatro meses. Pode ser um NPK 10-10-10, como também um de minhoca ou bocache, com esse intervalo de tempo. Agora sobre a poda, vai depender do efeito que você quer. Se você quer uma planta, uma cascata bonita, você deve fazer uma poda de limpeza, pois ela vai deixar seus ramos bem grandes, bem compridos. Mas se você quer um vaso mais compacto ou que ele fique menos cascata, você deve fazer poda de desponta, pois isso incentiva novas ramificações. E a reprodução mais praticada nessa planta é a reprodução por estaca de caule, que você pode colocar em água para enraizar, enraiza em poucos dias, como também deitado sobre a terra, uma terra bem soltinha, à meia sombra, com regras frequentes, também tem um bom enraizamento. E como ela tem uma batata, você pode também fazer a divisão dessa batata embaixo, mas o processo é um pouco mais trabalhoso. Agora sobre o uso paisagístico dessa planta, é incrível para criar vasos suspensos, como também jardins verticais, como citado. Jardins verticais à meia sombra, como também ao sol, dependendo do clima da região. E fica linda também, como forração de jardins, canteiros e vasos. Formam belas cascatas e formam um efeito contrastante. As folhas dessas plantas, tanto a lime quanto a black, com as outras plantas do jardim. E aí, gostou do vídeo? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, curta o vídeo, compartilhe ele com seus amigos, visite as outras redes sociais do canal, os endereços estão aqui abaixo. Já cultivava essa planta? Já conhecia ela? Deixe seu comentário aqui. Muito obrigada por assistir e até a próxima!